Bom dia, cheguei, tô na pista, e aí irmão, bom dia, pega aqui pra você, tem micro-ondas aqui, tem micro-ondas aí nessa bagaça aí, pega aí esse, pega esse negócio verde aí, ó meu filho, depois você me devolve uma tigela viu, dá uma esquentada Tá? Aproveita aí, bom dia, abençoados, cheguei no meu escritório, eu sou muito feliz, você é louco, eu me transformo quando eu chego aqui, por quê? Porque é uma sensação de liberdade, eu sou livre, eu venho, faço meu horário, aqui é minha empresa, eu vejo como minha empresa, meu nome é Augusto Rocha, pra quem não me conhece Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu me encontrei nas vendas, eu faço com tanto amor e carinho, bom dia, tudo bem? Teve um excelente dia Tá vendo o carinho que eu tenho? Esses são os moradores, eu sou muito feliz, cara, sou muito feliz com o que eu faço mesmo, com certeza Encontra um ponto onde não tem ninguém, porque eu tenho que afirmar isso em todos os vídeos pra vocês entenderem Tem muita gente folgada, você tem que encontrar um ponto onde não tem ninguém, fora, além de gente folgada, você vai ter um resultado muito melhor Trabalhando sozinho, tá entendendo a visão? Você vai ter um faturamento muito melhor Gente, dá pra viver tranquilamente, se você se empenhar, seguir as regras, as dicas, você vai ter um resultado excelente Pode ter certeza nisso, pô, eu me encontro aqui, eu fico duas, três horas Você que tá começando, e se por uma hora, ah, eu vou ficar seis horas hoje, beleza, todo dia eu vou ficar seis horas, fica às seis horas Mesmo se vender pouco, se vender pouco, o dinheiro é seu Bom dia, moça O resultado é seu, pô Você não deve satisfação a ninguém É só você trabalhar honestamente Tem a fiscalização Em todo o Brasil tem, todo lugar vai ter Mas em vários lugares, aqui às vezes embaça, mas graças a Deus nunca tomaram nada de mim Às vezes geralmente eles passam Tem semana que é mais, é, é mais fluxo deles E eles passam e mandam eu embora Fala, ô, vai embora aí por favor, pra não atrapalhar nosso trabalho Eu vou e respeito Muitas das vezes eles só falam assim Ah, não pode ficar aí não, pô Aí eu vou, espero ele sair andando Aí depois eu continuo vendendo Tem que ser, tem que saber a jogada Vocês tem que se encontrar Por isso que eu falo, vai todo dia Se empenha É seu negócio, pô Olha como é o seu negócio Entendeu? Pratique mais a cada dia Que você vai aprender Você vai aprender, pô Pode ter certeza que você vai aprender Beleza? Dinheiro parou O Augusto chegou É que nem assim Vou fazer uma comparação rápida aqui Sobre a questão do Do Cristiano Ronaldo e Messi Se você conhecer Um nasceu com talento O Messi nasceu com talento Eu prefiro o Cristiano Ronaldo Por quê? Porque ele aperfeiçoou Ele trabalhou Ele pratica Todo dia Até A perfeição nunca vai chegar Mas ele chega Ele tá num patamar Entendeu? Por quê? Porque ele quis Porque ele quis aprender Muitos nascem com talento E muitos Tem que fazer O talento acontecer Então faça o talento acontecer Entendeu? Vai todo dia Pratique Essa é a visão Beleza, galera? Agradeça Seja grato Todos os dias Agradeça É o mínimo Na parte da manhã Quando eu levanto Eu já agradeço Agradeço aqui Agradeço quando eu saio Agradeço quando eu vou dormir A todo momento Porque é o mínimo Nós agradecer pela vida A vida é tão bela E maravilhosa E muitos estão desperdiçando ela Desperdiçando ela não A vida é bela E maravilhosa Basta você se encontrar Você quer a mudança Basta você querer Porque se você não quiser Nem Deus pode fazer nada Bora ganhar dinheiro Bom dia, senhor Com licença Você vai trabalhar aqui? Você vai trabalhar Você vai trabalhar Bom dia, senhor Você vai trabalhar aqui? Primeira abordagem Primeira abordagem É só entregar E agradecer Porque tudo dá certo Tudo vai dar certo Primeira abordagem Eu estou vendendo A balinha de eucalipto Três por dois Por quê? Porque eu vendo Vários produtos na caixa E a balinha de eucalipto Está ficando para trás Eu tenho Quatro caixas com doze Lá em casa ainda Do primeiro investimento Todo meu investimento Está pago O que entrar É lucro Tem que saber administrar Porque é dinheiro Porque é dinheiro todo dia Não é dinheiro fácil É dinheiro rápido E dinheiro todo dia Tem que administrar Senão você vai se perder Já estava fechando o portão Eu falo Depois vou ver Mas ele estava lá Obrigada Olha que é isso Aquele caminhão Vai embora Ah mas já foi Aí eu ofereci para ele Ele foi muito educado Aí ele falou Eu falei Tem um ótimo dia Cara Eu sou bem educado mesmo Pessoal Pô Como não ser Eu dependo De vender Tem que ser É o mínimo Aí eu falei Obrigado cara Tem um ótimo dia Ele falou Deus te abençoe Eu falei Pô Nós somos mais do que abençoados Eles amém Amém Ele falou Aí ele falou assim Que Deus prepare Uma porta de emprego Para você Eu falei A porta já está Aberta irmão O emprego está aqui Eu que faço o emprego Aí ele falou Amei Tipo ele se tocou Eu falei Eu que Eu já estou empregado Aqui a porta já está aberta A porta está aberta Só basta você querer Você querer enxergar Tem vergonha de que? Vergonha de ser feliz Fica vivendo a vida dos outros A sua ficando para trás Para com isso Vai ser feliz A porta já está aberta Só basta você entrar nela E ter um sucesso na vida Pode ter certeza que tem Viu? Escuta A ideia que eu falei É um Ouvindo Pensando né Olha aí Cristiano Ronaldo e Messi É a realidade É a realidade Pô O cara batalhador Consegue ser o melhor do mundo Por quê? Porque ele treinou Batalhou todo dia Correu cedo Experimentou bem Um nasceu com dom O outro Não precisa nem fazer nada Só dormir e jogar bola Mas é o seguinte O outro não O outro quis mais O outro não tinha esse talento todo E conseguiu ter o talento Através De persistência Isso que eu estou falando Vai todo dia Você vai aprender Os esquemas Vai aprender a falar Você tem que se encontrar Para de depender dos outros Não fica dependendo dos outros Muitos comentários Eu vejo lá Aí as pessoas falam Ah eu vou começar amanhã Aí a outra fala Eu também Vamos junto Que conversa que vamos junto Vai sozinho Anda com as suas próprias pernas Você Começa Quer andar só com Com as outras pessoas A sua vida não vai pra frente Por quê? Porque você não tomou atitude Você não se encontrou Você quer companhia Quando você vai num trabalho Você chama a pessoa Para ir com um trabalho Para você Muitos tem um talento E muitos tem que fazer O talento acontecer Eu creio Que eu fiz Eu nasci Sei lá Acho que eu tinha esse talento Dentro de mim E eu acabei me encontrando A partir do momento Que eu Que eu se livrei das drogas Que eu se livrei De toda a turbulência ruim Da minha vida Eu comecei a enxergar E eu fui sem medo Eu não tive vergonha Nem um minuto Quando eu decidi Que eu ia vender na rua Eu não tive vergonha não Meti as cara Cabeça erguida E dane-se os outros Que os outros pensam Eu deixo de pensar Você tem que fazer a sua parte Viver a sua vida O que eu faço na vida Eu faço Querendo nada Em troca Aí Ontem mesmo Ontem mesmo O rapaz passou Criança Quando eu vejo criança E o rapaz O cliente não quer Eu dou a balinha Para a criança Mesmo Se ele falar Não, obrigado Mas eu insisto Toma a balinha aí Para a criança Aí eu dei Hoje ele passou Ele falou Quanto que é um mentos aí Aí eu falei Um é dois Três por cinco Aí ele me deu seis reais Pegou três mentos E aí eu fui devolver Um real para ele E falou Não, mano Ontem você me deu A balinha aí De boa Entendeu? Eu não faço nada em troca Mas A retribuição É sempre excelente No outro dia Ele vai passar Ele vai comprar Seja grato Agradeça Entendeu? Seja simpático Educado Você vai longe Você sendo educado Simpático E sabendo Conversar com as pessoas Amanhã a gente vai passar Vai comprar Nem todo dia A pessoa vai ter dinheiro Bom dia, Cris Já parou para pensar Você tem um talento Ou você precisa Do talento Se você precisa Do talento Mete as caras Todos os dias Tenta aperfeiçoar Aperfeiçoar Beleza? É indo na prática Todos os dias Que você vai conquistar O talento Que você Tanto almeja Mas tem que Querer Se não quiser Ninguém pode fazer nada O cara O cara Pofletando Pofletando Entregando Jornalzinho Pena atenção Ele tá aqui Pena atenção Ele tá aqui Ele já atravessando A minha frente Pô Não dá Você tá entregando O seu jornal Eu tenho que ir na frente Se chegarem Entregando jornalzinho Você já falou Deixa eu ir na frente Porque ele tá entregando O jornalzinho Ele entregando Ou não O dia dele tá ganho Você precisa De abordar Pra você vender Eu já falo Por favor Deixa eu ir na frente Se não as pessoas Pegam o jornal Começam a ver o jornal E você vai oferecer A pessoa não quer Eu já falo Deixa eu ir na frente Porque eles estão Estão entregando Eu já breco logo Falo Não pô Deixa eu ir na frente Porque as pessoas Pegam o jornal Não vai comprar Elas ficam olhando o jornal Ou então Você já destrai ela Falo Deixa eu ir na frente Porque se não Você não vai vender Você tem que abrir a boca Pessoal Aí pessoal Eu falando com o rapaz Que tá entregando o jornal Aí ele falou Caramba mano Eu tomei uma fechada De vidro ali agora É o que muitos Acontece com vocês aí Tipo que tá iniciando Vai acontecer demais Eu tenho a minha mente Blindada Aí ele falou Eu falei Você é o primeiro dia A ser hoje Entregando Ele tá profletando Ele é mano Ele é Pô Doeu né Eu falei Dói Mas já vai acostumando Você que tá entregando o jornal As pessoas já fecham o vidro Ele de colete e tudo Imagina pra nós Eu não tô nem aí não A visão que eu passo pra vocês Não liga Eles vão fechar o vidro na sua cara Vão olhar com cara de coitado pra vocês De nojo mesmo Não liga não pô O que faz me rir Tá no bolso Rapaz Chegou na correria Vendendo água É de boa Tá vendendo aguinha Tranquilo Pessoal Quem quer Corra atrás Quando tá balangando Pessoal Tô partindo embora aí Graças a Deus O sol já tá apertando Também vou descansar um pouquinho Porque hoje tem um trabalho Segundo tempo à tarde Aí eu te mostro o resultado Pra vocês Tá bom Vou parar aqui na sombrinha Pra fazer uma contagem Olha quem eu encontrei Logo no banquinho Olha pessoal 10, 20, 30 40 50 60 64 64 Duas horinhas Foi ali que eu fiz a contagem Olha uma sobrinha bem bonitinha Você viu aí? 64 reais Duas horas Pessoal Eu passo a visão certinha Se seguir as dicas Vocês vão ter um resultado muito bom Mas você tem que querer Não adianta ficar só olhando Você tem que querer É isso mesmo que você quer? Se for isso mesmo Mete as caras Vai pra cima Sem dó Sem medo Que ninguém paga suas contas Não liga pra opinião dos outros Se você não tem um talento Faça o talento acontecer Isso acontece Na prática Não adianta Não adianta só ficar olhando É na prática que você vai adquirir o talento Moods Nasce com o dom das vendas Mas se você não tem Faça acontecer Faça acontecer Beleza? Vocês dêem o resultado Se eu faço Qualquer um pode fazer É só encontrar um ponto onde não tem ninguém Você vê os respeitos que tem na pista Tem que ter disciplina Você vai longe Se empenha Você vai longe Beleza? Até o próximo vídeo Nunca se esqueça E nunca desista Valeu? Eu vou pra casa Descansar Mais tarde tem um segundo tempo É dez e meia da manhã agora Uma manhã é outra manhã agora É mais tarde Eu vou lá Obrigado.